Bom tropa, esse vídeo aqui mano, eu queria mostrar pra vocês tropa, que eu comprei mano, um EVA tropa, pra quem não sabe mano, é tipo um, é um plástico né tropa, recomendo demais de vocês comprar um EVA, é, ele é um, como se fosse um plástico, um tecido sabe, é a mesma coisa, a mesma estrutura de um mousepad né tropa, é, eu paguei 1,50 nesse, nesse, nesse EVA né tropa, dá pra jogar aí com o mouse aqui em cima tropa, de boa, é lisinho mano, é, recomendo aí tropa, quem quiser tá comprando mano, vai em qualquer papelaria aí da sua cidade mano, que vocês vão tá achando aí baratinho, é, eu recomendo vocês tá comprando um grande aí, é, baratinho mano, ó, quer ver ó, a traseira também ó, 1,50 tropa, eu comprei mano, na minha cidade, na sua cidade, tropa, isso aqui não é mais caro do que 10 reais tropa, não é mais caro do que 10 reais mano, pra quem não tem condição de comprar um mousepad, que nem eu né, é, recomendo demais aí mano, ó, de boa tropa, até melhor que não arranhava minha mesa, sabe, que eu não usava mousepad tropa, e é isso mano, recomendo demais aí, quem quiser tá comprando um EVA né tropa, pra, pra usar como mousepad aí, recomendo demais e é isso. E aí